Quem despreza compara, você me desprezou Quem despreza é gente louca, que não conhece o que é ilusão Essa ingrata companheira, que sempre nos acompanha Ela é vaidosa e traiçoeira, que quase sempre nos engana Tenho fé em nosso senhor, jamais fazer o que você me fez Desprezar quem nos ama, é atirar-se na lama Por isso eu digo a você Tenho fé em nosso senhor, jamais fazer o que você me fez Desprezar quem nos ama, é atirar-se na lama